Eu passo a chamar o conjunto dos itens de 17 a 36, exceto o item 18 e o 26, tendo em vista que serão deliberados em bloco conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo que o interteor, o relator, a fundamentação, bem como a minuto do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 29 de abril. Só informar que eu estou retirando o item 32. 32. Então está retirado o item 32 da pauta. Dago, se tem interesse em algum destaque dos demais itens do bloco, não havendo, submeto à votação os itens remanescentes do bloco, que são os itens de 17 a 36, exceto os 18, 25, já foram deliberados e agora o 32 foi retirado de pauta. Em votação. Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação do bloco. Desculpa, doutor André. Então estou sendo esse último item da pauta.